Oi gente! Oi gente! Estou aqui com a Claudinha do berçário das suculentas. Fala um pouquinho nessa página. Então, na minha página a gente fala um pouquinho sobre berçário, desenvolvimento de folhas das suculentas e também a parte de bem-estar emocional. Convido você para ir lá visitar depois porque é grito atrás de grito. Grito atrás de grito, reinando. E tem muita dica de marketing digital também. De marketing digital que é a minha profissão. Isso aí. Estamos aqui ó no cactário. Voltei aqui no cactário do Jardim Botânico. Vamos passear aqui um pouquinho. Ver as estufas. Ver tudo que a gente não viu de outra vez. Suculentas, cactos. Tem muita coisa. Vamos lá que está muito legal. Estou aqui com a Claudinha. Claudinha do berçário das suculentas. Oi! Se você não segue, vai lá seguir ela. Vou colocar aqui o arroba dela. A gente está aqui no berçário de cactos do Jardim Botânico. Olha, olha que fofura esse condomíniozinho de plástico. O Diego, né? Isso. Estava falando como que eles produzem aqui. Dá para ver que é bem pouquinho substrato que eles colocam embaixo. E aí o substrato varia um pouco da espécie, né? Mas eles colocam esse, usam esses plásticos de sopa, porque aí fica um espaço bem alto em cima. Dá para entrar bastante claridade, bastante luz neles. E fica essa fofura aqui. E ó, tem uns aqui abertos já. com os bebezinhos. Já vamos fazer isso em casa, né Claudinha? Já vou passar no mercado para comprar os potinhos. Guardar pote de sopa para isso. E aí dá para ver a umidade ali no pote. Quando fica muito seco, ele borrifa dentro. Ó, esse aqui tá lagado. Mas tem várias espécies. Tem algumas aqui que eles estão fazendo de espécies ameaçadas, né? Para reproduzir. E uma gracinha. Já vou experimentar desse jeito em casa. Olha, vou mostrar alguns aqui abertos na embalagem, ó. Que fofura. Quanto tempo tem esses aqui que você tinha falado? Esse daqui na 4 meses. Não, esse aqui é 4 meses, ó. Esse aqui é o Melocactus pachycantus. Ó, os bebezinhos aqui. E olha a mãe. A mãe deles. Que linda. É mais de 25 anos, né? Mais de 25. Bem de idade. Linda. Foi polinizado aqui, semente daqui, tudo aqui. Tudo aqui. E olha esses outros bebezinhos. Que lindos. Eles têm dois anos. Dois anos que demoram para ficar assim. E aí você estava falando, né? Que ele começa a crescer e você vai separando para não ficar competindo, né? Isso. Para ter mais espaço. Para ter mais espaço. Coisa fofa. Bersário de cactos, gente. Nova... Nova aventura que a gente vai fazer. Gente, aqui no complexo do cactário tem essa parte aqui, ó. Com essa planta trepadeira em cima, que é a flor de jade. E olha a nossa sorte de ver ela florida. Olha a cor disso, Brasil. Olha esse azul. Que lindo. E as abelhas ali fazendo a festa. Ó. Polinizando a coitadinha. Olha essa cor, Brasil. Que azul lindo. Estou apaixonado. Olha. Aqui, ó. A flor aqui. O botão que ainda vai abrir. Ai, está até... Deixa eu ver se assim... Não. Assim, ó. O botão que ainda vai abrir. E aqui ele já está mais aberto. Ó. Aqui tem outro que está... Acho que está crescendo. Que coisa linda. Nossa, eu estou apaixonado. Nunca vi uma flor dessa cor. Gente, o Diego estava falando que aqui eles fazem o cactário todo assim, ó. Acima do solo. Para quando chover a água não acumular em cima. Porque aqui é Rio de Janeiro, né, gente. Chove bastante, com uma frequência alta. E aí ele falou que embaixo daqui tem pedras. Aí o substrato, as plantas. E em cima ele colocou a brita. Eles colocaram a brita, né. Para ajudar também na drenagem e tal. E a brita não é... Imagina colocar aquelas pedrinhas num negócio gigante que nem o cactário aqui. Aí a pedra brita é mais barata e ajuda nisso. Gente, olha essa daqui. Que lindeza. É uma Euphorbia Vaz Montana. Vou colocar o nome aqui que o nome é difícil. É... Olha o formato dela. Tipo cabeça de medusa. Tá vendo? Que é saída de bracinhos assim. Eu, da última vez que eu estive aqui, que eu gravei aquele vídeo, eu não reparei nela. E olha que ela está aqui, ó. Do lado do... De onde a gente passou. Olha que coisa linda. Olha, como diferenciar e saber que isso aqui não é um cacto. Isso aqui é uma Euphorbia. Porque, ó. Você olha assim. Acha que é, né. Porque, ó. Tem espinho. Bem a cara de cacto. Mas, ó. Olha aqui a prova de que não é um cacto. Que é uma Euphorbia. Tá vendo aqui? Ih, quase que eu cheguei. É... O látex saindo. Euphorbia tem látex dentro. Esse leitinho branco aqui. Cacto não tem. Então... É... Como diferenciar. Um jeito prático de diferenciar cacto de Euphorbia. É o... Um deles, né. Tem outro jeito. Mas é o... Látex que tem dentro. Aqui tem esse cantinho com um monte de suculentinha paraguaiense e tal. E aqui tem esse cacto. Barril, o nome popular dele. Olha o tamanho disso. Olha. Gigante. E olha. Essas bolinhas ali não são mudas. Ele não ramifica normalmente assim. O Diego estava falando. Acontece aqui por causa da umidade. É... E ele... Aí eu perguntei se ele corta isso ali. Faz mudinha. Ele falou que poderia. Mas que aqui ele fica com medo porque pode cortar e fazer um buraco ali e entrar fungo, né. Imagina. E é um cacto bem raro de... Esqueci de onde que é. Acho que é do México. Do México? Ah, então. Do México. Então imagina. Não pode... Não dá pra dar mole com um bicho desse. E olha. Aqui era um grandão que acabou tombando e aí ramificou. Saiu essas mudinhas laterais. Linda, né. Gente, olha que linda essa planta aqui. Não é cacto. Ela está aqui, eu estava falando. Porque ela tem esses espinhozinhos. A gente viu ela no vídeo que eu vim aqui. Eu mostrei ela. Mas olha. Ela está florida. Olha que coisa linda. Linda, linda. E essa cor, Brasil? Aaaaah... A gente fica doido, né, Claudinha? Espetáculo lá. É... É... Olha! Olha essa cor. Olha que espetáculo essa folha. E ela é grande, né? Você vê? Olha isso aqui. Olha o tamanho disso. Grande é você, né, André? Não, mas é maior que eu. Até mais, gente. É um prazer. É um prazer. Gente, olha que linda essa daqui. É pitaia. Ó. E ele estava falando que ela... Vem assim, ó. A raiz dela ali. Aí ela vai e cresce apoiada. Chega lá em cima. Ela abre esses ramos ali. E é desses ramos que vem as flores. Que aí são polinizadas por mocegos e tal. E aí dá o fruto. Ele falou que semana passada retrasada tinha fruto aqui. Só que acaba que os miquinhos, os macaquinhos comem ela. Linda, né? Nunca tinha visto uma pitaia tão grande assim. Olha o tamanho disso. Olha aqui, ó. A gente está na estufa. Claudinho ali. Estufa aqui do cactário. Tem muita coisa legal. Vou começar daqui, ó. Olha que coisa linda. Eufórbia. Olha essa estapele. Aquele... Demogorgon. Sabe? Que a flor é fedida. Olha que linda. Linda demais. Ó, o Sedum. Paródia. Linda. Olha que fofura esse daqui. Eu não sei qual que é. Não tem nome essa daqui. Gente, olha que linda a textura dela. Não pode postar, mas olha que textura. Ó, mamelária. O... Rabo de macaco, ó. Gigante. Cri... Cri... Cripanhos... Cripanhos. Vocês devem ter visto um meme desse Cripanhos. Escrito assim. Não estou morta. Que ela fica assim, ó. Cripanhos. Ah, tem umas floridas aqui. Uns cactos floridos, ó. Olha que lindo. Lindo demais Nossa, mais Mais florido ali Olha A uórtia Ah, isso é frutinho, né? O frutinho, é Flor e frutinho E é a uórtia? Não, o que é esses que estão floridos? A uórtia Tudo com flor A uórtia Olha que mais florzinha Esse daqui é o senécio, né? É o senécio, esse é o fracíssimo Gente, olha isso Olha a cor disso, né? E a textura Olha que lindeza Olha Essa daqui É uma Equinopsis Caloclora 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 É uma que está ameaçada de extinção Mas é daqui do Brasil E se propaga bem rápido Bem fácil aqui E dá pra ver também O adubo que eles usam aqui O osmocote Que é um de liberação bem lenta Então não precisa ficar adubando toda hora Que fofura Ah, e esse daqui eu perguntei É... Cilindro Cilindro ou alguma coisa Vou colocar o nome aqui Que é um nome difícil Mas... Ah, ele estava falando Não sei se dá pra perceber Que o espinho dele A pontinha dele é virada Tá vendo? Olha esse daqui Esse aqui Não, esse aqui Como a pontinha dele é Meio torcida Quando entra na pele É um sufoco pra tirar Por causa dessa Dessa torçãozinha dele Gente, e é bom Bom falar Aqui eles não vendem planta Não, focou Não vendem planta É... Não roubem mudinha Pelo amor de Deus Imagina só Vamos roubar mudinha aqui Não vendem planta Não dão É coleção daqui Propagando Manter Pra manter As que estão ameaçadas E tal Mas eles não vendem Não adianta Olha a cor disso aqui Que linda Olha que é outra estufa E aqui, ó Tudo pensado Aqui Esse é o cacto Orelha de Mickey E o espinho disso aqui Quando entra É pra tirar um sufoco Mas, ó Tá do lado da porta Porque quando a pessoa entra Não corre o risco de Bater A porta fica aqui Ó, paraguaiense Olha que fofura Isso aqui Parece um... Toda fechadinha, né? Ela tá maravilhosa Tá linda Olha que fofura Olha que fofura A watcha de novo Acho que é a watcha Com florzinha Ó Olha a mamilária Plumosa Toda peludinha Que fofura Ó Tá até com uma florzinha Aqui Que linda Ó Isso aqui é um outro tipo É um outro cacto Mas também chamam de cacto barril E isso aqui Já deu a flor E isso aqui é o frutinho Ai, que linda Essa daqui Essa daqui a gente viu lá fora No outro vídeo Que eu fiz aqui no cactário Eu acho que é a mesma É... Qual que é essa daqui mesmo? É a que tem lá fora, não é? É a eufóbia nerifóbia Aquela que tem ali? Forma monstruosa Monstruosa Fica gigante, né? Gigante É, ó que linda Se você não viu ainda Tem um outro vídeo aqui no cactário Que é na parte aberta Ó, do lado de fora Tá vendo? Que eu fiz ali Agora a gente tá numa parte fechada Que é a estufa Que por enquanto Por causa da pandemia Tá fechada pra visitação Então por isso que é Aproveita esse vídeo Enquanto tá essa pandemia Porque É difícil de entrar aqui agora Não tá aberto só todo mundo Que lindinho Olha, aloe Vistata Ó, mais do Do barril Olha aqui Tem até rosa do deserto aqui Que linda Com Botãozinho que teve flor Gente, ele tava falando também Quem olha de fora Vê o vidro assim Acha que tá sujo Mas é intencional Porque acaba bloqueando um pouco A luminosidade Se ele limpar Vai acabar queimando os cactos E ele vai ter que colocar um sombrite Então é bom que seja um pouquinho ali De sujeira de limo Que protege As plantas De um sol muito forte Aqui tá bem quente E Aqui na estufa É mais fácil de proteger da chuva Porque tem Essa parte fechada E olha Onde eles irrigam Então é um ambiente bem mais controlado Mais fácil de manter as plantas E olha A gente mostrou Essa daqui Essa batata do inferno Batata do inferno? Do diabo? Um negócio desse Já trofa O nome Mostramos ela no outro vídeo Olha como ela perdeu bastante folha Tá bem mais peladinha Por causa do frio que fez aqui Frio pra carioca e pra elas também Sentiram? Mas olha Tá toda florida Tinha uma borboleta linda Aqui voando agora há pouco É bom saber que as plantas Fazem essas coisas assim Com condições climáticas Perde folha Não morreu Só perdeu uma folhinha Daqui a pouco Brota de novo Olha O sofá de sogra Assento de sogra Mostrei no último vídeo Olha aqui Ai Deixa eu não ficar na frente Tá florido Ele tava falando Que é mega difícil De ver ele florido E de tá aberta a flor também Que ela abre só uma parte do dia Que coisa linda Olha isso aqui Brasil E olha o tamanho disso Ó Até chegar pra trás Pra mostrar tudo Lindo demais E ele chega a frutificar? Frutifica? Frutifica? Ah, os bebezinhos que a gente viu Verdade Ó Esse indivíduo é o único que fica Que lindo Que lindo Olha só S-R-O-X Aloeferox Vou colocar o nome aqui Que eu não sei Tá florido também Olha que lindo Ai dá Até difícil de mostrar com o sol É difícil de ver ele florido assim né Uma vez por ano só Uma vez por ano E olha Alto também Ali as florzinhas Que linda Você vê O saião aqui Chega essa época Ele ficou horroroso Esse é o saião né É Porque ele começa a emitir Pendão pra florescer Calanchô Tá com um pedãozinho Saião também Todo mundo tá florescendo nessa época né A maioria deles aqui Os calanchôs florescem nessa época de junho Calanchô então floresce nessa época Aí Assim Como eu tenho a política Eu deixo eles florescerem Então eles tem que ter esse pedão Olha Essa daqui é a hora pronobis Ar comum Tá vendo Tá com fruto Muito gratinho Olha aqui o frutinho dela Essa daqui é a comum Que a gente pode comer Sem refogar Tem uma outra aqui Que precisa refogar É uma outra variedade Essa daqui é a planta Essa é a Brasilia puncia brasiliense Ela planta de Mata Atlântica Essa daqui né Brasilia puncia Brasiliense Brasiliense Daqui Da Mata Atlântica Da Mata Atlântica Então é de rexinga né Não Só de rexinga Mas ela não dá Quando eu penso Mata Atlântica Eu penso floresta Ela não dá na floresta Também Também Olha Linda E ela No meio da floresta Tem áreas mais altas Mas aí ela Ela aparece Isso E ela No início dela Já é assim Com esse troncão Ou ele Não É mais fininho né E aí conforme ela é mais velha Ela vai engrossando Entendi Porque a gente vê Às vezes em cacto Que é só esse pedaço ali Aham Aí se deixar ela velha Ela vai crescer E vai desenvolver esse tronco Entendi Que a gente chama de Ramo primário E ramo secundário Ah Ih Tá com fruto ali em cima Desculpa Lá em cima Acho que a câmera não vai pegar Por causa do sol Mas ali ó Naquela pontinha Tem uma bolinha escura Essas duas Eu morro de medo Elas caírem e quebram a estufa inteira É grande né Gente olha só Eu mostrei essa daqui No outro vídeo Palmeira de Madagascar Essa dali de cima É a Patipódium A Mereia É comum Aqui Ah tem essa outra aqui Que dá pra ver Olha como é que a folha é dessa Essa daqui Com a folha bem mais fininha É um outro tipo de patipódium Qual que é isso aqui? O da folha é mais fina? É GIAE GIAE Um outro patipódium E aqui Ainda tem outro tipo Olha como é que isso aqui é diferente Olha Ele é Esqueci Como é que é o nome? Patipódium Da mesma Mesmo gênero Da Pamela de Madagascar Mas Você vê Tem aquele grandão E tem esse aqui Que é mais gordinho E mais ramificado E olha Fica bem grandão Olha o tamanho disso Lindo Gente essa daqui Eu mostrei no primeiro vídeo também Ele falou que é uma Kalanchoi Bahrems Olha Olha que linda Mostra aí outra vez Que lindo o caule dela É o Forbia É o Forbia Porque tava lá no outro No canteiro No que parece Mas não é Eu acho ele lindo Ele é lindo O formato né Esse recorte Grande Cornes Grande Cornes Olha a textura Como é que fica Assim Olha 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 Linda Essa já é a flor final Ela é assim É a flor final Gente Pensei que era o botão Olha só Se vocês olharem Que lindinha Tá vendo as refogas lá em cima André Oi Tá vendo as bolinhas Que você vê lá Tudo com flor Ah ali em cima Tudo florzinha Conta de baixo Conta de cima Tudo é flor Que maneiro Você tá confundido Com o mandacarô Aham Esse é o Candelabro Não da flor Não da flor Não da flor A florzinha E o mandacarô Dá flor Tudo da flor É o caco Candelabro Esse é o candelabro Que a gente acha Caco Candelabro Esse aqui Mais baixo O outro O de cima também É o caco Candelabro Essa daqui Que é uma Sanseveria Não Sanseveria Maçoniana Olha que linda E essa daqui É uma euphorbia Olha Essa aqui Tá lá dentro Da estufa Pequenininha Ah tá Pensei que fosse Aquela que Que eu tive Linda também E olha Uma outra Que o povo chama De Sanseverelec Parece Também Olha Que é o formato Tá florida Também Deixa eu ver Se aqui Tá melhor Pra ver Olha que lindinha A florzinha Dela Muito linda Bem cheia Até a flor Dela é cheia Gente Olha só Essa aqui Eu mostrei No outro vídeo Euphorbia Nerifolia Essa daqui É a versão Monstruosa Tá vendo Como é que ela Cresce assim Toda desengonçada Versão Cristata Dela E aqui Tem a versão Comum Tradicional Que tá Inclusive Com florzinha Olha a florzinha Pequenininha Que linda Aqui Essa é a versão Normal Comum Da Euphorbia Nerifolia Linda também A produção A produção Do corante Da coxonilha É feito muito Dessa espécie Na Nopal Como é que é o nome? Nopalha 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 Essa aqui Eu não vou abrir Para vocês Olha Essa daqui É uma das aquisições Recentes Aloe Capitata Capitata Olha que linda E é grande Né? É grande Aqui Minha mão tá aqui Linda demais Também Aloe Capitata Vai florescer Ai que fofura Eu por exemplo Eu costumo usar Aloe Para passar no cabelo No fojo A babosa Então isso que eu ia te perguntar Porque a aloe vera No caso a babosa Que tem propriedade medicinal Ah Essa não teria Não sei dizer Se tem a mesma babosa Entendi É Experimenta num pedacinho Entendi Vamos saber disso Porque por exemplo Vai que eu vejo Um pedacinho E quero Experimentar Sabe Que todas seriam iguais Aham Pois é E olha Eu tava perguntando a ele Quando o cacto Começa a ficar amarelado Assim Que que pode ser Pode ser muita coisa Tem cacto Que é comum Fazer isso Tem cacto Que quando tá com coxonilha Faz isso Depende Dá uma Se o teu tá Ficando assim Começando a ficar amarelado Dá uma inspecionada Às vezes pode ser Alguma coisa Porque às vezes O cacto é antigo Também É deficiência nutricional É uma coisa Pode ser muita coisa Mas ó Aqui tá Tá ficando assim E tá tudo bem Aqui ó O pescador Do jardim botânico Calma amigo Eu não vou aí não Ali ó Tá falando que come peixe Come girino Que fofinho Que fofinho Ali Isso aqui é no laguinho Que tem Aqui ó As estufas ali Gente olha Da última vez que eu estive aqui Essa parte não tava pronta ainda Que é um millerante Olha que vista É pra gritar Né Claudinha Não É um grito Para os gritos Olha essa vista Brasil Vista do cactário As estufas Que a gente tava ali Ó Fala oi pro vídeo Que você vai aparecendo No vídeo da Claudinha Também Fala oi também André Vai aparecendo meu vídeo Todo mundo aqui Olha que vista maravilhosa Você olha assim Nem consegue reparar O tamanho do cacto Olha o tamanho Mas lembrando Que a estufa tá fechada Que linda Ó Houve aqui o recado Parou? Parou A Claudinha tava falando Que a estufa tá fechada Agora pra visitação Por causa da pandemia Mas Espero que em breve Quando a pandemia Melhorar mais Volte a ser aberta Ao público Ó A gente foi naquelas duas ali Aquela ali Vai passar por obra Ó O cacto de sogra ali O assento de sogra As pitaias Que eu mostrei pra vocês Muito lindo Ó Não deixem de passar aqui No mirante Então André O que você achou? Eu amei Muito lindo, né? Gente, é incrível Muita coisa pra ver Espetacular Muita coisa que eu não tinha reparado Na primeira vez que eu estive aqui Dicas interessantíssimas Que você conseguiu pegar Bastante coisa com o Diego Muita coisa, Diego Obrigado por ter aceitado Receber a gente aqui Obrigada, Diego Foi muito legal Não deixem também de seguir O arroba do Diego Que divulga aqui a página Do Cactário Cactário Jardim Botânico Do Rio de Janeiro Isso Eu vou colocar aqui no vídeo O arroba dele Não deixem de seguir também Tem muita foto legal De quando as coisas acontecem aqui Quando o cacto começa a florescer Frutificar Tudo ele coloca lá Então não perca também Venha visitar Porque vale a pena o passeio Vale a pena No Cactário do Cactário do Jardim Botânico Do Rio de Janeiro E tá bem tranquilo Não tá Vocês viram Não tem muita gente Tá bem Assim de passado Questões de aglomeração Não tem esse problema aqui Infelizmente as estufas Estão fechadas Até por questões De protocolo, né? Mas vale super a pena Pra vocês conhecerem Vale, vale muito O povo que gosta de cacto Ciculenta de planta no geral Você vai gostar de vir aqui É o ambiente, né André? É o ambiente Que é bem tranquilo Bem tranquilo Dá uma paz, né? Bom, obrigada, hein André Obrigado por você ter aparecido aqui Não deixe de seguir Claudinha Arroba Bersalho da Ciculenta E é isso Espero que você tenha gostado Não se esquece De se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho Que tem ali E deixa seu like Comenta o que você achou Comenta se você já veio aqui Se você tinha reparado Nessas contas todas, tá? Espero que você tenha gostado E se gritaram muito, né? Porque a gente foi só grito Grito atrás grito Beijo Beijo, gente Quer ver mais sobre o cactário? Corre agora no Instagram da Claudinha Que tem muito conteúdo Que ela gravou lá também